Música Por difícil entender, indecível de acreditar Uma vida devolta, devagar e sobreviver Mas de qualquer ideal, sobreviver o seu amor Toda uma parte, que é pra para me vencer A criação e instituição Tenta parar e transformar Liberdade e emoção, que permite eu sogar Tu és a vida real E sempre esteve de pé Tu vai, o clamor da batalha quer criar Saudade e discriminação Cabe de vida enfrentar Quando o patriarca do vale Te fizeram calar Não há nada a provar Eu já posso entender O que pode ser mais é féu de depois de você Forte, viva e a sorrir Tua vitória deve grudar A todos que preferem te ver a chorar Acredite, aprendi demais Teu silêncio, o contrôl de dor Liberdade é muito, mas tem palavras a dizer Gostaria de agradecer Gostaria de agradecer Espero em ti a retribuir Corajão do meu céu, nunca vou Seja feliz Agora vem a tua vez E se frua do teu amor Tua fraia e sobreviver Eu só é te agradecer E na Bahia E em São Paulo E em Vitória Aracaju e Manaus Mulheres fortes que sobreviveram